E o nosso convidado de hoje na entrevista do dia é Mazola Júnior, técnico do oito anos, já está aqui conosco. Ô Mazola, um abraço pra você, boa tarde! Boa tarde, Batista! Prazer enorme falar com vocês novamente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Você tem algum desfalque pra enfrentar a ponte ou o time vem completo? Não, temos um problema apenas do Neto, né? O Neto Berola, que provavelmente não vai se recuperar totalmente pra esse jogo. Da Ponte Preta. As perguntas para o Mazola Júnior, o CH começa contigo, diz aí. Tudo bem, Mazola, boa tarde a você. Eu considero o seu time, apesar de jogar fora de casa, favorito pra ganhar da ponte. Você concorda ou discorda do que eu tô colocando? Boa tarde! Boa tarde, CH. Não, eu discordo. Eu discordo. Porque essa história de favoritismo é muito relativo. O Ituano tá fazendo um campeonato melhor que a Ponte Preta, sim. Mas a situação do jogo, a própria, tudo que vai envolver esse jogo aí, eu acho que tira o favoritismo de qualquer equipe. Qualquer equipe que fosse jogar contra a Ponte Preta nessa situação que a ponte está, eu acho que sairia do favoritismo, com certeza. Vamos lá, Gleger Zorzinha, sua pergunta ao nosso convidado especial de hoje, Mazola Júnior, técnico do Ituano. Bom, primeiro, mandar um grande abraço pro Mazola, parabenizar novamente pelo trabalho feito frente ao Ituano. Desde o ano passado, nós acompanhamos de perto toda a campanha que coroou com o título da competição no Campeonato Brasileiro da Série C. Vem fazendo um campeonato muito bom no Campeonato Paulista. Agora, Mazola, a gente sabe que pra Ponte, esse jogo é uma decisão. E pro Ituano também, né? Porque o Ituano precisa da vitória pra sagrar-se aí classificado pra próxima fase. O que o Mazola espera? E qual será a maior dificuldade pra essa partida, Mazola? É, por si só, né? Jogar contra a Ponte Preta em Campinas sempre foi e sempre vai ser difícil. A Ponte realmente aí, em Campinas, a Ponte realmente faz com que a torcida venha junto, né? E a torcida da Ponte vindo junto, com certeza, é um upgrade muito grande para a Ponte Preta. Como você bem falou, nós também precisamos vencer pra não depender dos outros resultados pra nossa classificação. O Ituano ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nessa competição. E o desafio foi lançado pro nosso grupo já desde o começo da semana. Sabemos da dificuldade do jogo, sabemos e respeitamos muito o momento da Ponte Preta. Mas o Ituano tem que quebrar o seu próprio, vamos dizer assim, a sua própria meta, né? Que é vencer um jogo fora de casa. Nós não vencemos fora de casa ainda. Então, eu acredito que o Ituano tá muito bem preparado. Tivemos inúmeros problemas no começo da competição, naquela sequência de oito jogos. Tivemos muitos problemas com o Covid, muitos problemas agora na reta final, com decisões, tomadas de decisões erradas da arbitragem, contra o Ituano. E acabou ficando pro último jogo, o jogo decisivo pra nossa classificação. E vamos encarar dessa maneira, estamos encarando dessa maneira. E muito ciente da dificuldade que vai ser essa partida sábado aí em Campinas. Júlio Nascimento, a pergunta ao Mazola Júnior. Diz aí, Júlio. Um abraço pra você, Mazola. Eu queria até perguntar sobre o regulamento do Campeonato Paulista, né? O Ituano estaria já classificado e brigando até por liderança em todos os outros grupos. Caiu no grupo aí que tem quatro times, né? Com uma pontuação elevada, três times na briga. Então, de fato, vai ser uma disputa muito interessante nessa reta final. Mas quando você para pra analisar o regulamento e pensa nisso, poxa, se nós estivéssemos em outro grupo, estaríamos classificados. Qual que é o sentimento que vem na tua cabeça, hein, Mazola? Boa tarde, Júlio. Um prazer também estar falando com você novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês todos aí na Band, né? A gente não pode pensar nisso aí, em querer arrumar qualquer tipo de desculpa, se caso a gente não classifica. O regulamento está aí, foi tudo aprovado. Já é um regulamento que há muitos anos já vem sendo assim no Campeonato Paulista. Então, nós não temos que usar isso, ficar reclamando, ficar pensando se a gente estivesse em outro grupo. Nada disso. Nós temos que encarar a situação como nós estamos encarando, jogo a jogo. O próximo jogo é contra a ponte, é o último jogo da primeira fase. E pra nós não dependermos de ninguém, nós temos que vencer o jogo. Foi isso que a competição nos apresentou. E é em cima dessas dificuldades todas que eu relatei aí, que nós tivemos no começo da competição, que nós vamos buscar nossa classificação na última rodada. E quanto a essa situação também, é importante nós valorizarmos também o outro lado. Que no Campeonato de Ponto Corrido, hoje o Itoano está em quinto lugar, né? Apenas atrás das quatro potências aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, isso é motivo de muito orgulho, muita satisfação pra nós, que na classificação geral, estarmos em quinto lugar no campeonato desse nível de dificuldade, né? Nesse modelo de disputa que realmente é até curioso, vamos dizer assim, né? Porque uma equipe pode até ser embaixada e se classificar pra segunda fase. Isso é inédito, né? Eu acho que não tem campeonato nenhum no mundo com esse tipo de regulamento. Ontem até tivemos um debate bastante acalorado na Rádio Bandeirantes, no Esporte Debate, programa das 17h até as 19h30 pela Rádio Bandeirantes. A M1170 e FM85.7 sobre o regulamento do campeonato. E alguns ouvintes participaram também e disseram que a culpa não é da Federação Paulista, e sim da CBF, que espremeu o Campeonato Paulista com essas datas. Se fizer um outro tipo de regulamento, não tem data pra enfiar o campeonato no espaço permitido pela CBF. Então o regulamento é horroroso, isso é inacreditável, né? O que acontece. Quer dizer, um time... não classificam os melhores, todos os melhores. Alguns são os melhores, os que mais pontuaram, outros não. Já tivemos o caso aqui da Ponte Preta, teve um ano, que fez 19 pontos, não se classificou, e o São Paulo se classificou com 12. Então parece até o Congresso Nacional, né? 513 deputados, só 27 são eleitos diretamente pelo voto. Os demais todos, aquele coeficiente, uma matemática que ninguém entende direito, que é alguém, algum candidato que no partido teve muito voto, puxa aqueles outros que tiveram menos votos do que outros que tiveram mais votos e não foram eleitos. Então é uma equação que ninguém entende, mas é assim que funciona o sistema eleitoral brasileiro na eleição de deputados federais. No Campeonato Paulista está acontecendo a mesma coisa. Então um time pode se classificar com um número bem menor de pontos do que o outro, que é o caso do Ituano, que tem aí 18 pontos e já deveria estar classificado. Mas enfim, isso aí é uma longa discussão pra uma outra hora. Só pra finalizar com você, Mazola, sobre essa questão. A gente sabe das ligações que você tem aqui em Campinas com a Ponte Preta, até por questões familiares. E quis o destino que você estivesse numa situação como essa. Ou seja, ganhando da ponte, pode rebaixar a Ponte Preta. Qual é o seu sentimento, hein, Mazola? Você me conhece bem, né, Batista? Eu sou extremamente profissional, independente do meu lado emocional e de torcedor da Ponte Preta. Neste momento eu sou treinador do Ituano, muito feliz aqui no Ituano e muito grato ao Ituano por tudo que o Ituano fez pra mim, principalmente no ano passado, num momento que eu estava numa situação muito complicada na minha carreira. O Ituano me deu oportunidade e me deixou trabalhar para que eu realmente desse essa alavancada novamente na minha profissão e na minha carreira. Em relação a essa situação do jogo de sábado, inclusive, por coincidência, mais uma, né, Batista? Estou suspenso, o terceiro amarelo. E fui gozado também que foram os três amarelos em jogos seguidos, porque realmente nessa reta final, as decisões, muitas decisões de arbitragem realmente foram muito ruins contra o Ituano, e isso acabou me irritando bastante, e acabei saindo um pouco fora do nível de tranquilidade, né, e acabei tomando o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Red Bull, o Bragantino. Mas, aquilo que eu falei pra você, o sentimento é de profissionalismo. O Ituano depende só de si, depois de tudo que a gente passou nesse campeonato, tudo que aconteceu com a gente nesse campeonato. O grupo provou que o Ituano montou novamente um grupo muito forte de trabalho, um grupo de jogadores altamente compromissados, o grupo de trabalho do Ituano, do clube, é muito bom, com grandes profissionais, existe aqui muito caráter, muito profissionalismo e muita seriedade. E sábado não vai ser diferente. Com certeza vamos aí pra buscar a nossa classificação. Valeu, Mazola, um grande abraço, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho à frente do Ituano. Acompanhamos aqui na tela da Band, bem o Ituano, Série C, não só subiu, mas foi o campeão, e agora está aí, muito próximo de conseguir a classificação. Um abraço pra você, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Batista, mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado pelo apoio que a Band está nos dando, não tanto a mim, não só a mim, como o Ituano também. Vocês podem ter certeza que a audiência de vocês aqui em Ituano é muito alta, muito alta mesmo. E eu que faço voz a toda a nação do Ituano, a toda a diretoria, agradecer a vocês por tudo que, pelo apoio que a Band está dando pra gente aqui. Muito obrigado mesmo, valeu.